Oi, oi gente! Sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu estou aqui para falar sobre uma coisa muito maravilhosa, muito maravilhosa mesmo, que são duas hidratações perfeitas e elas são apenas 5 reais. Gente, é isso mesmo que vocês escutaram. Antes de eu falar sobre as minhas hidratações, eu queria mandar um beijo para Vitor Araújo. Vitor Araújo, um beijo para você. Você é muito legal. Ele me encontrou no meio da rua e ficou gritando lá. E eu adorei, sério mesmo, adorei te conhecer. Um beijo para você, Vitor. Eu queria mandar um beijo também para a Maria. Maria, ela está sempre comentando aqui no canal e tal, assistindo meus vídeos e curtindo. E ela pediu para eu mandar um beijo para ela, então um beijo para você, Maria. E eu queria mandar também um beijo para a Michele, porque eu sei que ela assiste muitos meus vídeos. E esses dias ela me encontrou e ela me contou, falou que queria assistir meu outro vídeo, blá blá blá. E eu fico muito feliz quando eu encontro alguém na rua e ela me fala isso. Então se você me encontrar na rua e você quiser falar comigo, não fique com vergonha, porque eu sei que algumas pessoas ficam com vergonha. Então não fique, fale comigo. Que, sei lá, é muito bom, é muito bom quando vocês falam comigo, quando vocês comentam que assistiu meu vídeo ou alguma coisa do tipo. Então um beijo para você também, Michele. E fale comigo na rua, gente. Não tenha vergonha. E bom, agora vamos lá para as hidratações. A hidratação é essa da Scala. Eu não sei se vocês conhecem, Mas essa hidratação aqui, ó, uma coisa. Tem algumas pessoas que amam e algumas pessoas que odeiam essa hidratação, tá? Então no caso, aí é você que tem que testar no seu cabelo para você ver se você gosta ou não. E bom, eu adorei, adorei mesmo. Eu comprei duas. Eu comprei essa e essa aqui. Essa aqui é a lama negra. Como vocês podem ver, ela é realmente preta. Preta, 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 preta. Porque assim, agora... E ela é consistente, olha, gente. Como vocês podem ver, vocês estão dentro da minha câmera. Mas ela é bastante consistente. Por ser, tipo, 5 reais, gente. Ela é muito consistente, entendeu? Entendeu? Ai. A pessoa vai lá e tenta pegar dois potes de hidratação. Hidratação. Então, bom, vamos lá. Essa hidratação aqui, ela gostei bastante. Só que eu não tenho certeza ainda. Mas eu acho que eu prefiro a lama negra. Essa daqui tem um cheiro muito bom. Tem um cheiro maravilhoso. Mas eu acho que a lama negra deixou meu cabelo mais bonito. Não sei se é porque ela deixou meu cabelo, tipo, mais brilhoso e tal. Ou realmente deixou a cor um pouco mais viva. Mas eu preferi o lama negra. Essa daqui também é muito boa. Muito boa mesmo. Porque ela é 12 em 1. Ela é maravilhosa. E a melhor parte é que ela é muito baratinha. Talvez em sua cidade se encontre até mais barato de, sei lá, 3,99. Eu vi alguns meninas em alguns sites falando que tinha encontrado de 3,99. Aqui na minha cidade, que é a Vitória da Conquista, eu encontrei por 4,99. E, bom, ela é muito boa. Pra vocês verem, ela ainda tá cheinha. Eu usei muito pouco. Não dá pra ver. Enfim. Eu usei muito pouquinho ela ainda. Mas eu tô gostando bastante. Eu tô usando de hidratação. Eu tô usando essa daqui. Um dia na semana eu uso essa. Aí quando eu vou hidratar de novo, eu uso essa. E depois, eu uso essa. Essa daqui da Nelly Gold. Essa da Nelly Gold, ela também não é cara. Eu já tinha mostrado ela em um vídeo aqui. Ela não é cara. Só que, eu acho que na verdade ela é uns 15 reais ou 18, 19. 15 ou 20 reais, mais ou menos. Mas, essa daqui, ela é 5 reais, né? 5 reais. Então, a pessoa que é coisa, ela é muito barata. E muito boa, gente. Eu recomendo muito você testar em seu cabelo. E ver se você gosta ou não. Se você gostar, vale super a pena. Super a pena mesmo. Porque é um creme muito barato. E que eu realmente tenho usado bastante. O Lama Negra mesmo, eu tenho usado bastante. E eu tenho gostado muito dele. Muito mesmo. Então, se você tem o cabelo preto e quer deixar ele mais preto. Ou não quer que desbote tão rápido. Então, seria legal você investir em uma Lama Negra. O outro ponto positivo. Ai, gente. Os bichos estão bem bonitos. Estão com muito bicho. Estão com fome. Vamos lá. Uma outra coisa maravilhosa dele. É que ele é a ação em 3 minutos. Olha. Cadê? Deixa eu focar. Não sei se focou, né? Mas ele é a ação em 3 minutos. E realmente funciona. Porque o Lama Negra mesmo, eu deixo ele 3 minutos em meu cabelo. Quando eu estou tomando banho mesmo e tal, eu passo, deixo 3 minutos. Termino de tomar meu banho e enxago. E ele realmente dá resultado, gente. Então, eu queria vir mostrar esse produto aqui pra vocês. Eu recomendo que vocês comprem e testem ele na sua casa. Porque ele é realmente muito bom. Eu me dei muito bem. Agora, se você não gostar, aí você vem de fazamento. Ou dá pra fazamento. Ou dá pra mim. Não tem nada, não. Dá pra mim, não dá pra mim. Eu espero que vocês testem. Espero que vocês realmente gostem também desse produto. Como eu gostei. Porque ele é realmente muito bom. Se você já usou ele, se você não usou ainda. Ou se você usou e gostou do resultado. Comenta aqui abaixo também. Pra eu saber a experiência de vocês com esse produto. E é isso. Um beijinho. Ah, uma coisinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, gente. Clica no botão aqui abaixo. Se inscreve. É super simples. É só clicar lá no botão de inscrever. Entendeu? É muito simples. Eu fico muito feliz. E você acompanha meus outros vídeos. Olha que maravilha. Tudo de bom, hein? Então é isso. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.